Que dia é hoje? Hoje é dia 13, 14, 13 de julho de 2020, exatamente 20 horas, exatamente 20 horas. É uma segunda-feira. Segunda-feira. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a mensagem de poesias mediúnica que estamos passando no sistema de YouTube, né? Fala. Bloco 39. É. E nós estamos dividindo. Bloco 39. Os assuntos foram divididos em, vamos dizer assim, opúsculos, em livretos. E de A a Z foi organizado. Nós estamos no RB. E o bloco que nós estamos é o 39. 39. Lê para mim as minhas palavras. A apresentação é essa. Minhas palavras. No bloco 39. Meu nome é Edson Flávio Zincene, brasileiro funcionário público, aposentado da Prefeitura Municipal de Franca e Estado de São Paulo. Casado com Dona Maura Barbosa Zincene. Nascido e domiciado nesta cidade de Franca e Estado de São Paulo. A rua Marechal Caxias, 2487 centro. Desde cedo aprendi a simpatizar com a doutrina espírita, dado também a influência da minha esposa, que nasceu em Minas Gerais, cidade de Barçalufo, lá em Sacramento. Assim bem logo, desde 1971, após a manifestação de espíritos através do campo mediúnico, comecei a estudá-lo. No princípio eu fiquei um pouco confuso, ao ver o que se passava em torno de mim e em todo. Os lugares, reuniões espíritas, no trabalho, na sociedade, enfim. Aí começaram as manifestações. E eu, para provar que não estava ficando louco, procurei informar sobre o estado psicológico, procurando três pessoas espíritas de inteira confiança. Três pessoas idôneas no assunto. Após essa deliberação, fui eu e minha família, a Uberaba, onde residia Chico Xavier. Ali, então, fiz um pedido de orientação mediúnica. Após terminada a reunião, recebemos a seguinte orientação. Nosso irmãozinho está sob a proteção de amigos espirituais. Trabalhemos! E a partir de 1971, conforme a anotação feita em caderno à parte, começou então a escrever, descrever, contar, noticiando todo o acontecimento que se passava diante e em torno de mim. O mundo extrafísico ou espiritual abriu-se em todos os horizontes. Então, um belo dia, parece, junto aos demais espíritos, um que se manifestara diferente. Era e é o amigo Sebastião que nos fala sobre o trabalho a ser realizado. Assim, esse amigo mostrou-me o tempo em que convivemos, junto em Roma, com os soldados romanos, juntamente no período de convivência com o nosso amado Jesus Cristo. Contou-nos, e ainda das nossas faltas e erros cometidos naquela época. Assim, após haver-me falado sobre a responsabilidade que pesava sobre meus ombros, pedi-lhe que se identificasse. Assim, o fez com minúcias sobre sua identidade pessoal, como seu nome, altura, peso, carente feliz, cabelo e outros. E confirmando sua assistência e que nos ajudaria, se obedecessem em nossa tarefa de amor e caridade, junto aos nossos irmãos mais necessitados. E, terminando, gostaria de dizer, essas anotações representam 37 anos, claro, desse período, que já fazia 20. Médio aos 10, 2006. Olha bem, 2006. Em 2006 fazia 37 anos. É, fazia 37. 37 anos consecutivos, com diversas informações, na forma de poesias, contos, mensagens, dados ou outros de acontecimentos que se confirmaram comprovadamente e já não mais podia negar a veracidade dos fatos. Assim, sendo, resolvemos publicar o estilo desta convivência com aqueles que nos antecederam na pátria da verdade. Com epígrafe, poesias e mensagem mediúnica, que é o título, foram alinhados em ordem alfabética, compondo diversos volumes, com o fito de transferir nossas experiências no campo extrafísico. Ciente dos erros que cometemos em sua publicação, por nossa inexperiência e até mesmo incompetência pessoal, antecipam-me nas excusas aos leitores. Pois, feito sem qualquer interesse, que servir de consolo de qualquer companheiro de humanidade, isso já nos bastará o esforço e repetir o trabalho quantas vezes forem necessárias. O nosso Deus lhe pague pela paciência de se portar esse tão endividado em espírito humano. Desnecessário dizer a quem se interesse em copiar e ou multiplicar no todo ou em parte esse trabalho. Fique à vontade para fazê-lo. O médium é de suplazão. 19 de outubro de 2006. Um minutinho, cara. O senhor nasceu em que ano? 1º de janeiro de 1936. Era 1º de maio de 1936. De 1936. De 1936. Mais seis anos lá? 1942. 1942? Sim. Quem foi o prefeito de Franca em 1942? O Zé Lancha Filho, eu já sei. Eu tive até um caso com ele. O Zé Lancha Filho e sei tudo. Peraí, ó. Quem foi o prefeito da cidade de Franca, São Paulo, em 1942? Prefeito de Franca em 1942. Prefeito de Franca em 1942. Vamos ser um sábado. Está falando do prefeito de hoje aqui. Esse é hoje. Então, é certeza que era o Lancha Filho? Absoluta. Posso falar como, porque aconteceu? Foi quando te roubaram a minha casa? E eu fui falar com o prefeito. Tive um processo. Com seis anos de idade? É. Não, peraí lá. Peraí lá. O que eu falei que era? Foi o seu filho? Hein? Quando o senhor tinha seis anos de idade? Então, vamos lá, ó. O senhor nasceu em que ano? 36. Em 1936. Mais seis anos. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Em 1942, quando o senhor tinha seis anos de idade. Quem era o prefeito? Quem era o prefeito? Não, não, não. Aí o senhor não lembra. Não, é que é isso. Eu conheço em 1959, 60. Não. É. Eu tô tentando ouvir. Ah, não, hein, não. O prefeito de Franca em 1942. Ah, era o que ele podia ser? Deixa eu ver um recém. É coisa, hein? O doutor Ismael Alonso poderia ser. Antônio Barbosa, filha Barbosinha. Gozoia Barbosa. O doutor Ismael Alonso, gozoia Barbosa. Eu queria ser. É isso. É porque é o que eu vou falar. Eu preciso dessa informação. Mas é só pra gente poder raciocinar. A mediunidade do Soedson começa em 1971. Ele comenta que ele estava em casa, dormindo, de repente aparecem três espíritos pra ele e troca ideia com ele, leva ele pro banheiro e ali no banheiro fica conversando. E ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Isso foi uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Ele falou, eu tô ficando louco. Eu preciso de ajuda. E as entidades espirituais que tiveram esse contato com ele, falam, não, você não vai falar nada pra sua mulher, não. E ele, não, eu vou falar sim. Então é o seguinte, aí eles têm um diálogo lá que no momento não é importante, mas é só pra gente poder raciocinar. Acontece que quando ele tinha seis anos de idade, por isso que eu perguntei quando foi, né, quem era o prefeito e tal, ele ficou paralítico. Ele ficou paralisado e a medicina na época era muito atrasada e o serviço de saúde da cidade interditou o quarteirão. Porque hoje nós estamos vivendo numa época que dá até pra entender isso. Coronavírus, pandemia, todo mundo isolado no mundo inteiro, não é só nossa cidade aqui de Franca. E imaginemos hoje, por exemplo, ninguém sabia o que era o que estava acontecendo, ninguém conhecia o coronavírus. Aí precisou de alguém um dia fazer uma pesquisa e entender que aquele vírus, que é o coronavírus, hoje tem até o modelo dele, as fotos microscópicas dele. E existem tentativas de controle do corona, tentativas de fazer uma vacina. E o nosso presidente da República está o tempo inteiro divulgando um tipo de tratamento, como se fosse médico, né, como se entendesse do assunto. Mas, de qualquer maneira, são especulações. Então, imaginemos, em 1942, com a medicina comparado com a de 2020, que nós estamos vivendo hoje, régua do microscópio eletrônico, de conhecimentos mais amplos no campo da medicina. O prefeito da cidade mandou interditar o quarteirão, porque ali poderia estar havendo uma epidemia, uma doença que iria se alastrar para a cidade inteira. E o Soedes ficou lá, isolado, dentro de casa, sem assistência de saúde, apenas o prefeito mandou interditar o quarteirão, para que a doença que, em tese, estaria com ele, não se expandisse para a cidade. Estou repetindo, nós estamos vivendo uma época do coronavírus, porque quem vai ouvir esse vídeo, um dia, às vezes, até passa o coronavírus e nem sabe mais o que está acontecendo. Então, na época, foi vista a coisa mais ou menos tipo o que está acontecendo hoje, na época do coronavírus. A minha bisavó, né, a Genoveva Della Duque, Genoveva Della Duque, uma italiana analfabeta, casada também, em tese, com um outro analfabeto, filho de escravo, ela tinha um dom, o dom de cura. Ela punha a mão sobre as pessoas e as pessoas curavam. Só para contar um caso que aconteceu com o próprio marido dela, ele tinha um tumor dentro, vamos dizer assim, tipo um tumor na região próstata, da próstata dele. Então, imaginemos, por exemplo, uma bolinha de gude, uma bola de carne, uma coisa bem volumosa, presa no interior da região genitária dele. E quando ela põe a mão na cabeça dele, de dentro do pênis dele sai essa bola de carne e ela pega aquilo e começa a andar na cidade procurando parentes. Quantos irmãos vocês são? Dez irmãos. Dez irmãos. Então, é uma família grande. E todo mundo, assim, muito unido. Sabe aquele italiano, né? Fazia, colocava várias mesas na rua e fazia aquela macarronada, fazia aquela coisa. Então, imaginemos uma cidade, quando está iniciando, que o Franca estava no seu início, vamos dizer assim, início que eu falo assim, em relação a hoje, né? E todo mundo era muito unido, os vizinhos eram muito unidos. Faziam festas na rua e carne, comida. Bom, isso tudo é para dizer a respeito da união. Então, minha avó dizia, estas mãos santas. Ela falava que a mão dela era santa, porque ela punha a mão e curava. Você vê que de dentro do pênis do meu bisavô saiu uma bola de carne quando ela pôs a mão na cabeça dele. E ela saiu com aquela bolinha de carne, mostrando para todo mundo. Olha o que essas mãos santas fizeram tirar a doença do Manoel. A gente falou outro nome, é Manoel. O nome dele é Sardinha. Manoel Sardinha? É, ué. Então tá. Então, bom. Agora, voltando para o caso de Soedes. O Soedes está lá, impedido pelo prefeito da cidade de Franca, em 1942, de sair de casa, com seis anos de idade. E nem tinha como sair, porque ele estava tetraplégico, ele estava paralítico na cama. Mas a família estava sob observação do Departamento de Saúde Pública da cidade. E aí, a minha avó, com as mãos santas dela, chega e conversa com ele. Qual que é a reação do senhor na hora que ela chega? Ah, eu xinguei ela. Eu simplesmente falei palavrões. A menor palavra, eu chamava ela de demônio. A menor. E o resto, você nem falou. Então, ele com seis anos de idade, ofendia a avó com palavras de baixo calão e tal. E ela olha aquilo com muita serenidade, olhando para a criança de seis anos, mas vendo três entidades espirituais, junto a ela, diz o seguinte, vocês são covardes. Vocês são muito covardes. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Com o meu neto, né? É neto, não é isso? É neto. O meu neto. Aí, os espíritos explicam que eles tinham compromissos de vida anterior e que, a partir daí, eles sentiam o direito de... Ele falou, mas ele tem seis anos de idade. Vocês vão cobrar de uma criança de seis anos de idade e não sabem nem o que está acontecendo. Esse é o diálogo que ela tem com esses espíritos. Vocês, em nome de Jesus, vão esperar ele inteirar a maioridade quando ele tiver consciência do destino dele, da vida dele, da responsabilidade dele. E aí, vocês vão encontrar com ele, trocar ideia com ele. Mas agora, vocês vão se afastar dele. Vocês não vão continuar fazendo. A partir daquele momento, o Sué de Saru e acabou o problema da epidemia na cidade, que era a preocupação do serviço de saúde em 1942. O que eu quero dizer é o seguinte. Em 1971, os três espíritos procuram de novo. Talvez com uma outra mentalidade, porque de 42 até 71, quantos anos passaram? 30, 29, 30 anos. Esperaram 20, 30 anos. 20, 30 anos. O tempo para o mundo espiritual é uma coisa assim... Só para vocês terem uma ideia, tem um recadinho aqui do Sebastião, porque quando ele escreveu esse opúsculo aqui, o Sué de Saru estava dando muito trabalho para a equipe espiritual. Interessante que o mentor dele, que é o Sebastião, dá uma bronca nele em fevereiro de 77. Ou seja, seis anos depois de começar a mediunidade dele, diz, daqui 15 anos eu retorno. Olha que interessante. Nós estamos só falando sobre tempo. Então nós temos um grupo de espíritos que 40 anos antes procuraram a criança com o fito de cobrar alguma coisa. Talvez nesse período tenha mudado um pouquinho a mentalidade deles. eles vieram realmente conforme havia sido exigido, vamos dizer assim, através da minha bisa. Mas certamente uma equipe espiritual estava assessorando ela. Deram oportunidade para eles retornarem e com isso fizeram com que ele reiniciasse a mediunidade. Porque essa mediunidade dele aparece aos seis anos de idade e retorna... Quantos anos, Sertinho? Em 77? Ah, foi 36 para 36, são 72. Não, 36 para... 30 anos depois. 30 anos depois. A mediunidade retorna. E aí vem essa apresentação, que ele fala sobre mediunidade. E em 77 o Sebastião dá uma bronquinha nele, dizendo que ele estava dando muito trabalho, que ele iria deixar um outro companheiro cuidando dele. E que retornaria 15 anos depois. E retornou, realmente. Mas nesse período em que o Sebastião se afastou, a espiritualidade investiu muito nele. Vocês vão perceber que nesse opúsculo aqui, espíritos interessantes, que têm uma capacidade moral, uma capacidade intelectiva, investiram muito nele. Então, a gente já fez 38 blocos. Que agora é 39. Nós estamos no bloco 39. Vocês vão perceber que do bloco 39 para frente, ou do 38 para frente, que é uma parte do que a gente já leu, a qualidade do assunto é muito. Então, é interessante isso. O mentor dele afasta e, ao mesmo tempo, deixa uma equipe para trabalhar com ele, que produziu um trabalho muito bom. E é isso. Estou só apresentando ele. Bem, valeu. Essa bronca do Sebastião já está no bloco 38, no bloco anterior. Mas eu encontrei algumas mensagens interessantes, que a gente já leu no bloco anterior, que é interessante a gente reler. restabelecimento espiritual. Onde estiver marcado? No bloco 39, domínio, ou trabalho mediúnico, poesias e contos, um título de Viana, Espírito, dia 11 de abril de 1995, fala sobre o restabelecimento espiritual. Pede para o Viana ajudar na leitura, por quê? Para poder dar entonação, para dar... Não, pede. Sabe por quê? Porque a gente leu... O senhor leu uma vez, eu li de novo e não ficou bom. Então, lê assim, com mais acuidade. Lê, mas lê com acuidade, para dar sentido nas palavras. Em plena massa, surge tal abrigo, dissipam trevas ao clarão do sol. A sorte vem, descansa, e amigo, penetra fundo, é como um caracol. Ali em luz, em braços agradece, da escuridão à liberdade que alcança. Pobre homem simples, ao pouco imudece, é que o amigo, ao pouco, ali avança. Em outras vidas, tidas indulgentes, sorri aos poucos e pedi a Deus, quero ser e vir bem diferente, seja qual um tristeu. E num abraço a vida enlouqueceu, e da riqueza passou a prosperar, e da pobreza em tudo emudeceu, em longos braços pôde-se a largar. É Deus que é justo e é unipotente. Bratou a lei, e num dizer falou, e numa luz que foi consciente, sentença justa a paz, a quem aniquilou. E hoje, a quem, em plena liberdade, ao som da paz, da vida que levou, só vê quem faz e pesa. Intimidade, a si mesmo, renova e paga a quem errou. Eu vou fazer uma releitura, vamos ver como fica na gravação depois, mas... Reestabelecimento espiritual. Em plena massa, surge tal abrigo, de si com trevas, ao clarão do sol. A sorte vem, descansa, amigo. Penetra fundo, é como o caracol. Ali em luz, tem braços a agradecer. Da escuridão, a liberdade que alcança. Pobre homem, simples. Aos poucos, e mudece. É que o amigo, aos poucos, ali avança. E noutras vidas, tidas indulgentes, sorri aos poucos, e pedi a Deus. Quero ser e vir bem diferente. Que seja até um filisteu. E num abraço, a vida enlouqueceu. E da riqueza, passou a prosperar. E da pobreza, em tudo, emudeceu. e em longos braços, pôde-se alargar. E Deus, que é justo, e é onipotente, bradou a lei, num dizer, falou. e numa luz, que foi onisciente, sentença justa, a paz, a quem aniquilou. E hoje, aqui, em plena liberdade, ao som da paz, da vida que levou, só vê quem faz e pesa a intimidade, a se renova e paga a quem errou. Viana, em 11 do 4 de 95, na Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência. Roteiro da Vida, leia devagar assim, essa aí que é... Já leu, eu cheguei. Não, eu sei, é que eu remarquei. Eu lembro. Eu sei, é que eu remarquei. Roteiro da Vida, bloco 39. Documentos, mediúnicos, poesias, contos, etc. Roteiro da Vida, de Agar, 5 de maio de 78. Um homem nasce, o tempo passa, a noite chega, a tempestade vem, a dor surge, a súplica inicia, a angústia vem, o desespero apavora, a compreensão exige e o orgulho cai. O entendimento começa, o esclarecimento ajuda, a piedade aparece, a luz ilumina, o amor começa, o homem, liberta, encontra Deus. 5 de maio de 78. Duas leções do mesmo texto, aparentemente, mas são releituras para chamar a atenção de determinados textos. Agar, no culto do lar, 5 de maio de 78, apresenta Roteiro da Vida, o homem nasce, o tempo passa, a noite chega, a tempestade vem, a dor surge, a súplica inicia, a angústia vem, o desespero apavora, a compreensão exige, o orgulho cai. até aqui, ele faz um roteiro, dizendo o seguinte, o homem nasce, o tempo passa, a noite chega, então ele vai apresentando uma série de dificuldades, e aqui, em soberbado, muda-se a vida da pessoa, o orgulho cai, depois que o desespero apavora, a compreensão, diante do desespero, exige, o orgulho cai, o entendimento começa, o esclarecimento ajuda, a piedade aparece, a dor ilumina, o amor começa, o homem liberta e encontra Deus. Então, o peito da vida, eu marquei isso, agora aqui, isso é só, é uma diferente, ela é diferente, sabe por que é? Essa daqui também, eu tinha marcado, vai ler ela também? Salvação do livro, Santa Seja, Sátira do Amor, Cátia do Casamento, Saudade, não lembro, vamos ler, vamos começar da saudade, para a gente melhor, saber qual o assunto, saudade, palavra triste, sou, não lembro. Adrianinha? É, Cornelius, não, saudade, saúde, é S, né? Estava no R, ele passou para o S, nossa, essas, estão coladas, 50 anos seguiu, não sei o que o dupeiro deu, lá diz mais, espírito protetor, se você, não lembro, saudade, bloco 39, vídeo, saudade, palavra triste, que se diz em um momento, e não há quem não existe, que leve, esse pensamento, saudade, de se dizer, que a vida nos, oferece, a uns, para mal dizer, e outros, que nunca esquece, palavra amor, é divino, palavra recordação, palavra que diz, um hino, na alma e na salvação, na saudade, oferecemos, tudo aqui, um pensamento, se de bom, se merecemos, se de mal, só vem tormento, é Jesus, o salvador, que nos traz a, recordação, saudade, muito amor, que nos trouxe, a salvação, saudade, de um amigo, saudade, de um irmão, saudade, do mais antigo, que nos fala, de antemão, mais saudade, que vivemos, quando a Jesus, nós rogamos, e nunca, nos esquecemos, um irmão, que muito amamos, 21 de julho 96, Maria Canta, Jesus, outra saudade, isso aqui, doutrina, coisa, bloco 39, sem saber, qual o assunto, começar, nem sei aonde, ainda, persisti, só sei que luto, com saudade, mesmo, enfim, tu mamãe, vais perceber, e papai acompanhar, nosso humano receber, que com Deus, é só amar, com saudade, a toda beça, de rever, nossa casinha, foi assim, que entrei nessa, e relembrar, nossa vidinha, era calmo, e confortante, com trabalho, toda hora, insistir, qual o montante, que importa, é mesmo agora, com você, sempre ao meu lado, e papai, ao opinar, persistindo, lado a lado, hoje, volto, a registrar, nosso amor, não tem barreira, não tem forma, de falar, é constante, a vida inteira, e só penso, é em te amar, mamãezinha, doce amada, qual então, essa razão, dessa vida tribulada, que aperta o coração, é porque, eu respondendo, só Jesus, nos determina, com amor, mesmo morrendo, nossa vida, não termina, pai querido, valentão, só você, sabe porquê, tal motivo, e a razão, que essa vida, nos prevê, corajoso, destemido, não arreda, mesmo passo, coração, bem comprimido, sempre esquece, o seu cansado, vai em frente, capitão, dirigir, seu regimento, dê crianças, e um pelotão, de soldados, em movimento, pais, queridos, vou parando, já falei, até demais, Adrianindo falando, não os esqueço, jamais, 14 de abril, de 1993, vem agora, Cornelio Pires, no bloco, 39, de mensagens, mediúnicas, etc, que fala, sobre a saúde, Cornelio, se tu tens, a tal saúde, e também, disposição, meu amigo, meu irmão, nunca se ilude, é trabalho, e dedicação, Deus nos dá, muita saúde, e também, inteligência, para que nas atitudes, só preserve, com frequência, a saúde, é coisa séria, para quem tem compromisso, se Joana ou Valéria, não se isentam por isso, eis portanto, o outro lado, se saúde não houver, veja aqui, o seu Conrado, para quem hoje, souber, militava na cidade, e também, com outros, era assim, a interidade, que sempre queria mais, portador, de nervos fortes, e também, muita saúde, não prevendo, qual de mortes, encerrou, um ataúd, jovem, belo, iniciante, só bebia, noite adentro, e com mais, principiante, comunicou, em um centro, em companhia, de João, e a Madalena também, perdoe, aos meus irmãos, quem aparece, do além, com saúde, sem destino, me limitei, a gastar, vejo hoje, desatino, que a vida, vem me cobrar, peço a Deus, e meus irmãos, que, meu sofrer, já tenha pena, para cometer infração, não sou eu, a Madalena, se puder hoje falar, aos irmãos reencarnados, peço a Deus, nunca calar, o exemplo aqui falado, sem saúde, podes ter, aproveite sempre dela, e faça por merecer, no exemplo dessa guela, que Jesus, o bem amado, nos ajude na atenção, que quando reencarnado, me lembre dessa lição, Cornélio Pires, 26 de abril, de 1996, é o Cornélio, não, é o Antônio, no bloco 39, que fala sobre a saúde, 30 de julho, de 1996, saúde, veja bem, o seu dispor, na saúde, que se tem, no trabalho, que compor, que se complementa, também, na saúde, que se tem, todos, podem disputar, é preciso, que convém, naquilo, que é auxiliar, só do corpo, é incompleta, social, ainda mais, serviçal, bem, complementa, brincando, bem, mais e mais, saúde em sua crença, saúde em seu devoto, saúde que descrença, parecendo, maremoto, saúde familiar, saúde no seu trabalho, saúde no bilhar, sem encontrar em baralho, na saúde, há desdém, num, que acha, acamado, noutros, que nunca vem, nem, tampouco, visitado, é preciso, confiança, na saúde, que se quer, sem ter, com aliança, naquilo, que bem vier, só com Deus, conseguiremos, a saúde, mais completa, se unirmos, venceremos, e seguiremos, toda a meta, 30 de julho, 96 é o espírito de 9, e assim no bloco 39, vamos falar do espírito de, José Eurípio Protetor, no local, lá no mundo de Esmalha, ele fala, ser você, bloco 39, sob mediunidade, meu amigo e companheiro, nesse mundo, nessa terra, verá que no mundo inteiro, tudo engloba, tudo encerra, amizade, companheiro, trabalho e perseverança, é como que rotineiro, é até uma aliança, veja bem o resultado, de quem quer, trabalhar, deixa bem tudo de lado, na hora de prosperar, é assim, por muitas vezes, com você bem, acontece, não preparo muitas vezes, as coisas, bem que aparecem, se você fizer a parte, que toca no seu trabalho, não há, pois, quem descarte, de você, não embaralho, se você realizar, muita ajuda, o sermão, verá que vai bem vibrar, o amor, no seu coração, não esqueçamos, por isso, que trabalhar, todos têm, se você, esquecer bem disso, as coisas, nunca que venha, se você, ó, meu irmão, só pensar em ajudar, em toda ocasião, só você, vai melhorar, em Jesus, acreditamos, e também, em nosso pai, se de fato, bem a mãos, eu e você, acredito que vai, Lá, de Esmai, Espírito Protetor, Jerônimo, Mendonça, o Jerônimo, deixou muita mensagem, ó, eu vi ele, ontem, eu não sei onde que estava, eu estava lá, mas vamos deixar para lá, bloco 39, hein? Seu oportunidade de falar com a consultoria, é importante, porque tem pouco, tempo, não, fez muita coisa, fez muita coisa, mas deixou pouco, escrito, pouco escrito, bom, uma hora de tempo, a gente fala, seguir sempre no bloco 39, foi Jerônimo Ribeiro Mendonça, 20 de agosto, 96, persistir a todo custo, é dever de todo mundo, só se ganha e ganhar lustro, quando segue bem profundamente, é preciso prosseguir, caminhar bem pela frente, e nunca, pois, reduzir e seguir indiferente, caminhar, pois, é a meta, e também evoluir, as jornadas que são certas, nunca tendem a só cair, o progresso tem que vir, mesmo que alguém desista, pois a meta é progredir, trabalhe, caminhe, insista, quem trabalha, é persistente, se cair bem, continua, são almas inteligentes, até que se evolua, nosso Deus é bom demais, que criou o universo, pobre e rico, até capaz, de perdoar os perversos, se quiser, pois, merecer, a amizade de alguém, siga sem, esmorecer, e faça sempre o bem, Jerônimo, João, lá, de Esmalha, é o João, agora, agora, do Jerônimo, alguma coisa, respeito ao Jerônimo, não, não tinha aqui, mas, não está, mas, eu lembro, quem é que estava aqui, gente, os dois, três, que eu falei, vocês vieram aqui, eu já lido aqui, eles vieram, mas, passei por cinco, não vai também, a gente está falando do Jerônimo, dá uma atenção pro Jerônimo, vamos, está longe, está lá no centro, lá no sério, lá no sério, está agachado assim, com o terno, xico, opa, x, xizado, vai lá, xizado, como é que é, que é esse terno antigo, né, apesar, que é não antigo, não, Jerônimo é novo, né, no Lais de Esmalha, João, no Lais de Esmalha, fala sobre, sempre a caridade, bloco 39, dos, mensagens mediúnicas, hoje vim me despedir, mas voltar eu vos prometo, isso que me comprometo, não que eu vou desistir, vim apenas registrar, o trabalho conseguido, e sempre anunciar, o que foi aqui vivido, parabéns amigo meu, e a todos os tarefeiros, muita paz, eu peço a Deus, prossigam, meus obreiros, a Jesus, eu peço agora, a vocês da humanidade, aqui dentro e bem fora, pratiquem a caridade, Lais de Esmalha, João, no 17 de dezembro, de 1977, João, outra vez, culto do Largo, né, sempre há esperança, no culto, 79, mensagens mediúnicas, sempre há esperança, é João, 98, 28, setembro, 98, sofre o homem, a dor que atenua, e pede assim, em paz, derradeiro, e sem querer, expõe, vai do mundo inteiro, e na família, ele causa toda a rua, e pede a Deus, em fé, e esperança, a dor impede, vai e tenta acreditar, e vem luz, clareza, é só no mar, e sempre em frente, há muita aliança, mas aí do homem, há e do homem, em quem quer, e nunca vai, buscando em si, esse Deus, que sempre sai, a procurador do próprio sentimento, e eis que vem a prova, enfim, na condição, trazendo em si a morte, até a desolação, que viverá a esperança, do seu tormento, isso aqui é diferente, uma, quatro, dois, três, depois tem três, depois tem três, esse aqui é, quase que é, a mais, conhecia mais, como eu falo, mais, certa, essa aqui, ela tem quatro, quatro, três, três, e ela começa aqui, essa aqui vai terminar, essa aqui vai, sai, a procurar, no próprio sentimento, quem viverá, sem esperança, todo o seu tormento, é o tipo do Castro, óbvio, tá, só a mão do coisa, deixa eu dar uma rede, não é? Alguma informação, a respeito do João, ou não? Não. não? Alguma coisa, esse aqui do João, não? Ah, deu, cara, tão, 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 graxa, um sapato, tem nada a ver, sei, etc, com a coisa diferente provavelmente quer dizer que é uma pessoa comum é nós fazemos algumas releituras com o fito de destacar as mensagens e fazer blocos, às vezes separado da obra, mensagens e poesias mediúnicas espíritos diversos, dentre eles João sempre há esperanças pode ir lá o homem sofre a dor que atenua e pede assim a paz em derradeiro e sem querer expõe e invade o mundo inteiro e na família em casa em toda a rua e pede a Deus em fé e esperança a dor invade vai e tenta acreditar e vem a luz clareia o ser bem engraçado é engraçado que você coloca acreditar separado e pede a Deus em fé a esperança a dor impede vai e tenta acreditar tenta acreditar a esperança e vem a luz clareia o ser é só mar e sempre em frente em luta em luta a aliança mas ai do homem que quer e nunca vai buscando em si sem Deus e sempre sai a procurar a dor no próprio sentimento e eis que vem a prova enfim na condição trazendo em si a morte até a desolação que viverá sem esperança e todo o seu tormento João e por lá Mariana 17 agosto 97 sempre mais poesia Mariana ó 39 sempre mais sempre mais sempre mais sempre mais sem querês bem dedicar ou então só aprender é preciso confiar e nunca pois esquecer o trabalho bem precisa de quem quer auxiliar não há questão que nociva de quem vai iniciar se querês bem construir ou então edificar procure evoluir para bem concretizar abandono nem se fala nem fala nem pense nisso o locutor que não fala nunca faz serviço se ponteis hoje pensar na cruel da ingratidão procure sempre calar trabalhe com devoção e cegueiro sempre mais que de bom venha o melhor e verás o que fará vencendo até de cor maior melhor é por isso que fala sempre porque não pode parar não existe possibilidade no oculto ou bloco 39 mediúnicos questões mediúnicas livros poesias contos tem o sempre perdão do lar de esmalha em espírito em mano não é está escrito 97 então vamos ver nesse tempo que vivido um sempre perdão nesse tempo aqui vivido onde está bem provisório é preciso ter nascido registrado num cartório acontece todavia que a criança também cresce e na lida dia a dia que a coisa bem mal se mere vem então as discordâncias e os distúrbios nem se fala de o adulto antes criança hoje ataca nunca cala eis então a geração de falar em mais vingança usando de aberração já começa até matança nessa roda da da vingança fala um e mais de dois e nunca a esperança devem saber o que sois mas o Cristo pede paz pede amor e mais perdão naquilo que o homem faz que verá a salvação obrigado meus irmãos pela paz que eu dito agora confiemos na oração que a gente sempre melhora mano ser bom bloco 39 que é do Jerôme Mendoza vim dizer de coisas boas poucas vezes acontece mas portanto o que se doa bem sempre se prevalece muita gente se confunde no que tange obrigação ser honesto sempre ilude quem nasce da vocação vem aqui o seu exemplo foi Jesus quem o ditou quando em certo templo vem essa frase grifou se o chamaram de dois de bom mestre ele assim nos ensinou que só Deus o Pai Celeste que é bom e sempre é amor confundimos bem portanto nossa vida ao Criador que merece pois é santo e nós mais um pecador vimos pois agradecer a Jesus o nosso irmão e o nosso Deus engrandecer que nos deu essa lição Jerônimo 96 servir sempre ser honesto teófilo no bloco teófilo eu falo sim mas é teófilo 26 de setembro de julho de 1988 ele fala ser honesto um assunto que requer que agir é necessário mas porém alguns que querem engrossar e se grossarem ser honesto é necessário mas requer educação não precisa de dicionário não aprender a lição todo homem que trabalha e que vive aqui na terra sim segue sempre e atrapalha aliando sempre a guerra é preciso pois portanto de seguir por esta meta e viver entretanto desde mãe até a neta ser honesto é dever de todo homem de bem e nunca pois só querer prejudicar ninguém não ser santo nem maldoso corajoso intele vezes ele nunca pois vaidoso mas viver sempre contente o honesto não é bom não é mal nem queridoso é que vive nesse tom sempre pois mais cuidadoso complemento ser honesto quando age sempre bom se Maria o seu é neto não é um é bem mais sem e por isso convidamos a todas as criaturas o honesto que chamamos tem sempre a alma pura de homem de sempre agora falou 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 né servir sempre do Sebastião de Simeão Espírito em 5,78 servir sempre ah o que o senhor tremor quer ó Sebastião Simeão e Samuel a poesia inteirinha é feita de S desde que começa até a hora que acaba que acaba até no último entendeu Samuel Sebastião e Simeão que engraçado olha só vamos ver o que vai dar aqui sei lá e a coisa chama servir sempre que é isso somos servidores sempre saciados servidores servimos sem sobressair sempre saciados sopram sempre serrarias vem sem solidificar servem sempre sem solapar somos supervisionados sem servir se servimos seremos selecionados sem se santificar seremos salvo se servimos saberemos subir salve santíssimo sempre salvando seus seguidores sendo salvador se superamos seremos sempre sem sofrimento seremos subalternos seremos superior sempre sorrindo seremos servidores sem sobressair seremos serviçais ele moda né salve senhor supremo solidifica solidifica sempre seus subalternos servidor sim sois superior sempre se mais seu seu ex ele fala ele conta ele só não põe a letra não ele defende uma pra quem tá ouvindo tá só soprando então só soprando não é é sempre serviço soprando só soprando da obra poesias mensagens mediúnicas espíritos diversos três espíritos sebastião samuel e simeão em 25 do 5 78 apresentam um soneto interessante que ele usa só a letra S então é eficaz né servir sempre somos servidores sempre saciados servidores servimos sem sobressair sempre saciados títulos 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 Obrigado.